Muito obrigado, muito bom dia a todos. Agradeço novamente o esforço da Alemanha e da União Europeia para realizar essa reunião tão oportuna. É um prazer estar com todos. O alto representante José Borrell falou de três respostas à crise atual. Multilateralismo, democracia e desenvolvimento sustentável. Eu concordo desde que, por multilateralismo, entendamos um melhor sistema multilateral, transparente, responsável e respeitoso perante os Estados. Um espaço de coordenação e não de decisão impositiva. Concordo também em desenvolvimento sustentável, mas desenvolvimento sustentável com soberania, atenção às populações mais vulneráveis e cumprimento daquilo que é acordado nos tratados internacionais em termos de apoio financeiro e mercados de carbono. Criar emprego e renda é a melhor preservação ambiental. Mas, dos três aspectos, o mais importante é a democracia. Nem a Covid, nem a mudança climática podem justificar a destruição das liberdades fundamentais que caracterizam praticamente todas as nossas sociedades aqui representadas. E a nação é o lugar da democracia. O multilateralismo não pode ser uma cortina de fumaça para o avanço de outras opções não democráticas no mundo. A nação também é o sujeito do desenvolvimento sustentável. Cada nação tem a capacidade de estabelecer suas estratégias para o crescimento, recuperação econômica, com respeito ao meio ambiente. Não podemos fazer uma transição energética que não seja uma transição democrática. E precisamos também fazer uma transição digital, e aqui entramos no tema presente, que seja democrática. Podemos dar o nome que quisermos à transformação digital, mas se não garantirmos que ela seja um instrumento de democracia e liberdade, teremos um mundo muito sombrio no futuro. A transformação digital proporciona possibilidades antes não sonhadas para o exercício da liberdade e da criatividade humana, mas também pode proporcionar instrumentos para o controle estatal do tipo Big Brother. Então é preciso que a transformação digital tenha no seu DNA o gene da liberdade. Europeus, latino-americanos e caribenhos temos o gene da liberdade e precisamos estar juntos. E precisamos estar juntos também com a América do Norte e países de outras regiões que compartilham também os valores democráticos. Não adianta falar de um mundo de prosperidade, igualdade e desenvolvimento sustentável se não for um mundo de mais e crescente liberdade. E para o exercício da liberdade é fundamental a liberdade de expressão, inclusive e cada vez mais, sobretudo, no mundo digital. Temos que ter presente o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala da liberdade de opinião, da liberdade de expressão em qualquer meio. O mundo digital tem que ser tão favorável, tão aberto à liberdade de expressão, quanto o mundo físico. No universo digital não se pode deixar espaço para o crime organizado, e, ao mesmo tempo, não se pode criar um sistema inquisitorial baseado na caça às chamadas fake news. Nenhuma entidade pode, mesmo agindo de boa fé, ter o poder de determinar o que é verdade e o que não é e excluir opiniões do debate público sobre a desculpa de que sejam fake news. Enfim, então, o mundo pós-Covid é certamente um mundo mais digital, mas isso não garante que seja mais democrático. Precisamos da cooperação entre nós para que esse mundo digital seja um mundo democrático. Muito obrigado.